Gente, hoje nós vamos fazer uma outra receitinha de Páscoa, tá bom? Porque eu prometi pra vocês, então eu tô trazendo aqui, essa semana, essas receitas que vocês podem fazer na Páscoa, tá bom? Essa receita se usa muito aqui onde eu moro, em Nápoles, se chama Casatilo, aqui. Mas no Brasil nós podemos tranquilamente chamar de rosca salgada. Vamos agora conferir essa receita que vocês vão poder tá fazendo pra Páscoa de vocês também, tá? Vamos agora mesmo fazer a nossa receita. Bom, gente, nós temos aqui os ingredientes pra fazer a nossa rosca napoletana, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui 600 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de banha, tá? Algumas pessoas usam manteiga, mas a receita original é a banha do porco mesmo, tá bom? Nós temos aqui 300 ml de água morna, uma colher de açúcar mascavo, uma colher cheia de açúcar. 100 gramas de queijo ralado, 12 gramas de fermento fresco, tá? E aqui nós temos o recheio que nós vamos usar pra essa rosca, tá bom, gente? Temos aqui mais ou menos 300 gramas de queijo, tá? Eu usei um queijo que aqui se chama próvola, mas eu não sei se vocês vão encontrar. Então vocês podem estar usando o queijo que vocês encontrarem. A mussarela também tá ótimo, tá? 150 gramas de salame, 150 gramas de bacon e 150 gramas de presunto cortadinho em pedacinhos pequenininhos. Gente, esse recheio vocês podem também estar colocando mais se quiserem, tá? Tem pessoas que querem bem cheio de coisas, eu prefiro um pouquinho mais leve. Então vocês podem até colocar 200 gramas se quiserem de cada recheio desses aqui. Mas eu prefiro colocar 150, tá bom? Então vamos agora começar a fazer nossa receita. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto